Olá, esse é o resumo semanal de Pão Pão Beijo Beijo e se você gosta da novela se inscreva no canal e ative o sininho assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo e clica no joinha vamos ao vídeo segunda-feira Joana nervosa com a possibilidade da Nina ser presa acaba confessando ao detetive que foi sim a Nina que roubou as joias da Mama Vitória Joana pede ao detetive que ele deixe a Nina mesma confessar para a Mama Vitória que roubou as joias enquanto Bruna diz ao Ciro que irá destruí-lo irritado Ciro avisa Bruna para não se intrometer mais em sua vida particular porque de agora em diante vai se defender dela com todas as suas armas enquanto Benito reage com ciúmes quando surpreende Mariana acaricendo a cabeça do Júlio no escritório pouco depois furioso Benito diz a Mariana que dali em diante será apenas seu patrão enquanto Joana espera a Nina na saída do cursinho e lhe diz que venho buscá-la para ela contar toda a verdade a Mama Vitória que foi ela que roubou as joias terça-feira Joana pede a Nina que conte a verdade a Mama Vitória o mais rapidamente possível porque a polícia já descobriu que foi ela que roubou as joias enquanto Didio diz para Mariana que pedirá a Lala em casamento assim que tiver a sua situação financeira definida já o Ciro comenta com a Lala e com Donana que agora todos eles são ricos e que a Bruna voltará correndo para ele assim que souber da novidade enquanto Daniel explica ao pai que não saiu para procurar emprego porque precisava ficar ao lado da Nina para dar um apoio agora que a Nina foi descoberta pela polícia na casa da Mama Nina confessa a Mama que foi ela que roubou as joias e pede que a Mama retire a queixa quarta-feira Mama diz que gostou da atitude da Nina em confessar o roubo mas a Mama adianta a ela que aceitará sim o pedido de desculpas mas avisa que não irá retirar a queixa da polícia não porque ela errou em roubar as joias e abusar da confiança da Mama enquanto Geninho sugere ao Sorão que peça uma bicicleta de presente de aniversário Júlio discute com Bruna quando se recusa a ajudá-la a destruir o Ciro conforme ela quer Júlio alega a Bruna que na verdade ela ama o Ciro Bruna se faz de ofendida e nega amar o Ciro enquanto Ciro aconselha a Donana a permitir que a Lala case com o Didio porque assim fará bem a Lala e o Geraldo vai a casa da Joana e comunica a Nina que trouxe os 600 mil cruzeiros que ela precisa Quinta-feira Geraldo explica a Nina que precisou vender o carro para conseguir o dinheiro e antes de ir embora Geraldo pede a Nina que diga a Joana que ele ainda ama a Joana e na casa do Ciro Benito pede permissão a Donana para sair com a Mariana e na casa da Mama Mama comenta com a Loreta que agiria com a mesma firmeza se fosse a Duda que tivesse roubado a joia no lugar da Nina enquanto no barzinho do condomínio Duda demonstra ciúmes do Franco Duda fica furiosa quando uma garota se aproxima ela enfrenta a garota para ela se afastar do Franco enquanto Dídio diz ao Benito que não está preparado psicologicamente para casar com a Lala já Bruna avisa a Luísa que de agora em diante que ela não é mais noiva do Júlio ela está pronta para disputar o Ciro com a Luísa de igual para igual sexta-feira Bruna provoca Luísa dizendo que o Ciro pode dar a ela chance de desencalhar Bruna arrogante garante a Luísa que o Ciro ama ela e que vai casar com ela enquanto Dona Ana diz ao Soró que não se lembra do dia do aniversário do Soró Nina comenta com a mãe que o Geraldo continua apaixonado por ela já Lala discute com o Dídio na presença da Mariana e do Benito achando que ele não está mais interessado nela já o Daniel avisa o Gaspar que o Altino está pensando em se mudar sozinho para uma pensão Loreta adianta a Joana que a Mama Vitória não está pensando em retirar a queixa não mesmo que a Nina devolva as joias enquanto Mizi chega na casa do Gaspar trazida por Milica no momento exato em que Altino está de malas prontas para ir embora do condomínio Sábado, Altino e Mizi acabam confessando um ao outro que se amam e que não podem viver sozinhos emocionados eles se reconciliam e se abraçam excerta de que Dídio nunca vai mais procurá-la Lala diz a Dona Ana que é melhor morrer ao continuar solteira Dídio entrega a Luísa o orçamento do seu misterioso projeto comercial Luísa lhe promete que vai avaliar sim enquanto Bruna procura Ciro disposta a convencê-lo da sinceridade do seu amor mas o Ciro diz que a Bruna vai ter que se esforçar muito para provar que é apaixonada pelo Ciro enquanto Mama Vitória adianta o pagamento do Sorol para lhe comprar uma bicicleta e finalmente Nina recupera as joias e devolve a Mama mas Mama comunica a Nina, o Daniel e a Joana que apesar disso ela não irá retirar a queixa do roubo não mesmo com a Joana devolvendo as joias Mama decide não retirar a queixa porque a Nina agiu errado e tem que pagar pelo seu erro o que vocês acharam, hein? o que você achou da atitude da Mama? e a Bruna, hein? chata, né? coitada da Luísa com uma irmã dessas não precisa de inimiga muito obrigada e fiquem com Deus muito obrigado não precisa de mim mas não precisa de Deus mas então precisa de Demandu